E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um bolinho de batata vegano. Isso mesmo, totalmente sem carne, sem leite, sem ovos, nenhum derivado animal. O primeiro passo dessa receita é descascar a batata, porque a gente vai fazer um purê, então a gente vai descascar pra cozinhar mais rápido e além disso a gente vai cortar. Dessa vez eu não reutilizei a casca da batata, que tem como fazer ela frita, mas fica pra uma próxima, porque também a gente já ia comer essa fritura, aí duas frituras ficam um pouco pesadas aí pro estômago e pode acabar não passando tão bem. Então a gente cortou as batatas aí, como eu já disse. Pra cozinhar mais rápido, vai só cozinhar em água, não tem necessidade de colocar sal, tá? Porque a gente vai ajustar o sal depois, quando já estiver pronto. Deixa cozinhar, enquanto isso a gente vai fazer o seguinte, cortar uma cebola. Tô usando a cebola roxa, mas pode usar a cebola normal. Como a cebola vai cru, eu preferi optar pela roxa por ela ser um pouco mais adocicada. O ponto da batata é esse, quando você pega a batata e ela chega até a cair do garfo, de tão molinha que ela tá. Feito isso, você vai desligar a água e vai escorrer. E depois vai levar pra uma vasilha, aqui você já vai fazer todo o preparo do bolinho e vai amassar. Eu utilizei um garfo, mas se você tiver um amassador de batata, é muito mais fácil. Porque ele vai ficar bem lisinho. E outra dica, se você quiser deixar extremamente liso, aí tem que passar numa peneira, tá? Essa é a dica, pra ficar muito, muito lisinho, passa na peneira. Vai amassar, aí a gente vai colocar os ingredientes, que é limão. Coloquei dois limão, então é pra ficar bem ácido, mas vai por mim, que fica muito gostoso. Coloquei dois limão no tai chi, coloquei uma colher de sal. E coloquei a cebola, que eu já havia picado, pimenta do reino, cebolinha picadinha. E daí, a farinha, eu vou falar pra vocês, coloque aos poucos. Porque vai depender de quanto você cozinhou a batata, se ela vai absorver muita umidade. E coloque o menos de farinha possível, porque a gente quer preservar o sabor da batata. E não o gosto de farinha. Acredito, se fizer essa receita assando a batata, vai ficar ainda melhor. Eu não fiz em casa esse dia, porque eu tava sem papel alumínio, e não dava pra ir no mercado comprar. E eu acabei fazendo sem assar. Mas acredito que a assando vai ficar ainda melhor. Essa massa, ela gruda um pouco na mão, mas dá pra trabalhar, sem precisar passar óleo, tá? Mas se você quiser passar óleo também, fica à vontade. Aí a gente só vai empanar na farinha. Coloquei um temperinho, que foi a pimenta do reino, e uma pitadinha de sal. Mas isso aí, só pra agregar um pouquinho mais de sabor. Mas não é tão, tão necessário. Mas fica bom. Vai por mim. Feito isso, a gente vai fazer bolinhas de 40 gramas. Rendeu a receita toda 27 bolinhas. Sendo que uma ficou com 60 gramas, a última. Então deu pra fazer 27 bolinhas. Aí se você tiver afim de vender, se você tiver um estabelecimento. É uma receita bacana pra você colocar, pra atender esse tipo de público. E é bem fácil de fazer. Não vai muitos ingredientes. E eu garanto que o pessoal vegano vai gostar. Vai só empanar na farinha e já vai fritar. Não tem muita dica do que fazer. É que ele fica bem mole. Mas tem que tomar cuidado na hora de moldar ali. Porque não vai ficar perfeitinho. Se qualquer amassadinho, ele já vai ficar desuniforme. Vai fritar em óleo bem quente, como já tá tudo cozido. Até ficar dourado. E eu quero dizer pra vocês. Ele não fica crocante por muito tempo. É só a hora que tira. Tirou do fogo, ele fica crocante. E muito quente por dentro. Então toma cuidado. Mas assim que sai do fogo, por ele não ter ovo, não ter aquela casquinha. Ele não fica crocante, gente. Então ele é um bolinho assim, que é pra comer na hora. Passou ali 5 minutos, ele já não vai tá com a mesma textura. Mas vale a pena tentar fazer em casa. Inclusive, se fizer assado, fica 10 barra 10 também. E esse é o resultado. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e curtir aqui o canal Cozinha da Zoeira. Tchau. 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 Tchau.